Oi meninas, quem fala aqui com você é Ana Telles e a gente hoje está aqui numa feira no Sebrae, Feira Preta. Gente, você sabe que o afroempreendedorismo tem que ter apoio sim de instituições grandes como o Sebrae. E não foi diferente, porque essa feira reuniu vários empreendedores, uniu pessoas, palestras e muito movimento para o negócio. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que foi a Feira das Pretas, Feira das Pretas, não é a Feira das Pretas, meu amor? É a Feira das Pretas, minha filha. É o Black Money rolando aqui no Sebrae, Costa Azul. A Rosa está ali, uma das organizadoras, está com a cabeça assim, minha filha, para ver se está tudo ok. É verdade. E eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho de cada coisa. Conheça o negócio dessas mulheres aqui no Sebrae, Costa Azul, Salvador. Meu Deus do céu. E claro que a Ana Telles está aqui também para trazer conhecimento e produtos para vocês. As palavras que nós escutamos até os nossos, dos 0 aos 12 anos, e a gente faz aquilo de verdade. Quando as pessoas olham para a gente e falam que você é incompetente, se você continuar assim, você não vai arrumar ninguém. Homem não presta, dinheiro não traz felicidade, você está pensando que eu sou o quê? E a gente chega até em casa, né? A maioria é formada em casa, na escola, na igreja, no nosso social. E de tanto a gente ouvir isso, a gente se perde, porque a gente está sempre querendo ser o que o outro quer. Porque é muito fácil o outro ditar o que você tem que fazer. Não é ele que vai fazer, é você. Mas porém, vocês têm autoridade para falar o que vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem. O diferente é como eu vou aceitar. Como eu vou receber. Vocês têm controle sobre isso. É difícil. A gente encontra pessoas na nossa vida que nos machucam. A gente não tem como adivinhar. A gente chega a essa pessoa na nossa vida, a gente acha incrível e de repente não é. Está tudo certo. Eu errei também nisso. Está tudo tranquilo. E errar faz parte. E errar faz parte. Agora coloca uma data nesse erro. O problema é que não tem data para acabar. Você se acaba, mas o erro nunca acaba na sua vida. A Feira das Pretas, a primeira edição da Feira das Pretas, nasceu justamente para celebrar uma data importante no calendário feminino e também das mulheres negras. Que é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. E com o intuito mesmo de promover negócios liderados por mulheres negras. Porque a gente sabe que para as mulheres negras empreender ainda é mais desafiador. Porque além das questões relacionadas à gestão do negócio, elas precisam também superar as questões relacionadas ao racismo estrutural. E por isso, nossa ideia foi juntar, fortalecer essas mulheres para que os negócios delas possam ser mais competitivos. A Feira das Pretas foi a primeira de muitas. Foi um sucesso. A gente já tem expectativa de fazer uma próxima em novembro e quem sabe muitas outras feiras. Porque é necessário a gente gerar negócios e movimentar, já que as mulheres negras já são 50% das mulheres que empreendem no Brasil. E a gente já ocupa esse espaço. A gente precisa, de fato, gerar capacitação e mais conhecimento para que esses negócios se tornem sustentáveis e se desenvolvam cada vez mais. Essa organização ali, as duas maravilhosas. E para a gente é um orgulho ter vocês como mulheres negras, numa organização de uma feira preta, de fato. E a gente se sente muito feliz e representada. Viu? Obrigada por toda a dedicação de vocês, a equipe. E vocês, principalmente Rosa e Thay, como representatividade para as nossas vidas. Obrigado. Beijo. Essa feira não podia faltar essa maravilhosa aqui, hein, Cassia? E aí, minha mãe? Gente, deixa eu falar. Eu estou aqui, lidado dessa mulher incrível. Essa preciosa, estourada para vocês que estão aí, que acompanham ela, já sabem quem é a Anatelis. Eu, quando cheguei aqui, que eu vi o estandar, eu digo, ah, Anatelis, a Bahia já conhece. Quem não conhece, Cassia? E fora da Bahia também. Eu estou muito feliz, Aninha, por a gente estar aqui. Foi um encontro, assim, maravilhoso, de preciosidades. E estou muito mais feliz pela mensagem que a gente consegue passar. Verdade, e ver das nossas, né? É, porque a história, essa criatura aqui tem um pouco. Gente, ó, Cassia, ela é uma mulher que ajuda você a realizar sonhos. Isso é encantador, tá? Depois eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo. Contribuiu muito para esse evento. Estejam em eventos como esse, para ouvir Cassia, para me ouvir, para ouvir outras mulheres. E o melhor, você ter o seu negócio em evidência, né, em uma instituição como o Sebrae. Então, Feira da Preta foi um sucesso. Foi maravilhoso. Foi Feira das Pretas. Olha o look da gente. Olha o look da nossa, Feira das Pretas. Não percam nenhuma oportunidade de aprender. Porque a gente precisa aprender para empreender. E eu estou aqui do lado dessa estourada que a Bahia conhece. E vocês sabem, né? Pensou em gestão de negócio? Pensou que é Sebrae? Estou aqui com a Anny sempre na Feira, né, Anny? Sempre, gente. E para você que não veio, perdeu muita coisa. Fora a palestra, vários produtos, produtos artesanais. O Ana Teles aqui também. A linha completa. Pena que já acabou e não dá para mostrar. É verdade. Acabou, né? Acabou todas as comidas. Acabou a gente estar com fome. Não tem comida. Acabou as comidas na Feira. Então, se você sempre tem a oportunidade de estar em lugares como esse, corre, minha filha. Perdeu. 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 Realmente.